A Morte de Gary Pitch Ele era ator, modelo e dava palestras de motivação. Foi uma das grandes figuras do fitness mundial. Sua morte deixou um vazio, difícil de compreender. Nasceu em 3 de novembro de 1977 em Maryland. Praticava futebol, luta e golfe. Começou a praticar levantamento de peso quando seu pai comprou uma academia e colocou em sua casa. Foi oficial graduado na Academia Naval de Baixponte. Com um currículo excelente, foi coliculado no exército campeão de luta, foi parraquedista com mais de 2.500 saltos. Com um currículo invejado, ele foi um dos melhores no exército. Mudou-se para Los Angeles, trabalhando como treinador e orientador, com seu novo sistema de treinamento. Começa a aparecer frequentemente nas revistas com sistemas de alimentos de nutrição e treinamento e seu carisma. Tornou-se muito popular com seu sistema de treinamento MFT28. Foi um atleta do ano em 2012 pela marca Matrex. Foi capa em 250 revistas de fitness. Gravou 25 anúncios de televisão. Foi modelo da Calvin Klein. Participou em vários filmes, como o Grande Pastor e o Exterminador do Futuro. Em Dr. Manhattan, em Weichner. Foi eleito como um dos 25 americanos mais bem-sucedidos, onde um deles estava o Obama. A Greg, a dieta, era 80% do êxito do seu treinamento. A Greg, a dieta, era 80% do seu treinamento. A Greg, a dieta, era 80% do seu treinamento. A Greg, a dieta, era 80% do seu treinamento. A Greg, a dieta, era 80% do seu treinamento. Foi o dental companheiro我们 emmusde para ver outras lidas. A年zbro de transporte´s munichão de patrimônio. A técnica do seu treinamento. Abeh com a redenção é para ver o crente. A بعد era o cena precedente. As葉說, pergunta se é o 230... A ver uma técnica ao longo prazo da cultura. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto